Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Fala rapazinha! Derrubei da Bibi Tato essa frase pra começar mais um vídeo e desejar boas-vindas a você que tá chegando aqui no canal da Forma Esse vídeo aqui é diretamente de uma das festas da programação 2019 Eles ficaram até o sol nascer, festa na praia, maravilhosa, maravilhinda, muito beleza, muito chuchu de boa, gente boa Tamo junto, aperte o play, bora! Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vai brisa na vibe do Kevin O'Krej Não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer Vai brisa na vibe do Kevin O'Krej Não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer 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 E a sua catuca Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Seja no lins ou no PPG Feliz Seja no lins ou no PPG Comente os apoios Pessoal, é o seguinte, esse foi o After e nós estamos aqui na praia com essa vista maravilhosa, né Marito? Estamos aqui muito felizes, meu, só quero falar uma coisa, mira esta vista que tem aqui no Augusto Mira, mira Augusto! Esse é o ser melhor que nós outros podemos ver Hermoso, hermosa vista Amanecer Ele falou que esse aqui é o amanhecer que vocês podem estar vendo agora Então, fica o céu maravilhoso igual a gente ficou com vocês esse tempo inteiro Valeu, falou! Um beijo, tchau!